E aí, Grandão? Grandão? Oi, meu amor! Só pra vocês terem ideia do Grandão, é o seguinte, vou explicar pra vocês, né Grandão? A tia vai sentar aqui com você, dá licença, tá? Ó, o Grandão é tão grandão, e tão fofão, e tão gostoso, olha pra você que é viciado em nariz, olha esse nariz, o tamanho, ó. Agora, olha, o braço dele é mais grosso que o meu, gente, olha isso! Só pra vocês terem ideia, cara, olha isso, ó, olha como ele ficou aqui, bonitinho, aí eu vou pôr o meu aqui. Olha lá, qual o braço é mais grosso? Grandão do céu, você ganhou de mim, cara. Tô passada. Ah, que lindo! Deixa eu ver sua cara, Grandão. Deixa eu ver a cara do Grandão. Cadê a cara do Grandão? Oi, gente! Eu sou o Grandão, viu? Ah, que amor! Que amorzinho você! Ele ronca, e ronca que nem gente, e é alto, tipo de acordar a casa. Né, Grandão? Come muito, saudável, bonito. É um gostoso, esse Grandão é um gostoso, esse menino. Ah, que amorzinho. Deixa eu ver, então. Deixa eu ver, então. Ai, que deitão, meu Deus! Saudade da minha pretinha. Olha, acabou de passar um papagaio aqui. É um tucano, querido. É um tucano? Não, porque é um tucano, vai fora. Ah, entendi. Ô, vida, vem aqui que eu quero subir no pé de abuticaba, quero chupar no pau. No caule. Vem. Então vem, ô, Grandão. Tchau, viu? O Grandão tá cansado, gente, não tá nem aí pra nada, não. Tá louco, né? Eita, Grandão. Ô, vida, Grandão tem um necão. Gigante, sério, vem cá. Ué. Não tô... Tá lá, ó, o negócio que chama a atenção das pessoas. Vem, vida. Não chama a atenção, não. Não chama a atenção. Mas chama a atenção das pessoas, credo. Tem que pôr uma cueca no Grandão. É. Vem aqui, vida. Vem, vida. Vem cá. Você vai subir no pé. Quero mostrar pra julgiscar o que é tão lindo. Olha essas flores, gente. Não, vem cá. Você as pede, vem aqui. Vou mostrar nas frô. São hortências, né? Não sei, tem que perguntar pra jogadora de basquete. Eu nunca sei o que é hortência ou o que é orquídea. Isso não é orquídea. É hortência. É. Então, chega de pertinho aí, por favor, te ver. Olha que coisa mais linda. Tem medo da bomba, Grandão? Grandão? O que é que é o Grandão? Olha, a cara viu. Ai, que boca. Olha atrás da orelha. Ai, que bocão. Eite. Ela muda a cor pegada do solo, né? Eu tava olhando, filmando você. Vem cá. Deixa eu mostrar pra eles. Um deles, tem vários pés. Léo, depois fica uma foto aqui assim, ó. Escadinha aí que dá pra ficar alto. Olha lá. Dá pra ver? Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Vamos chupar no pé! Será que eu vou? Olha a aventura de chinelão. Olha a aventura. Tô só vendo a queda. O celular cair. No chão já sabe, né? O que que foi? Espera. Ai, que delícia! Ei! Deixa eu ver se tá boa. Cadão? Meu Deus, muito docinha. Será que precisa lavar? Agora já era, né? Come a casca também. Você que sabe, Vida. Você que gosta de jabutical? Eu não gosto disso aí. Mas eu não sei se pode comer a casca. Ouça o sujeito dizer que dá dor de barriga. Experimenta. Você tá precisando fazer cocô. Faz três dias que você não faz. Tem só dois dias. Ah, tá muito gostoso isso. Gente do céu! Tá aí uma fruta sem graça nenhuma, viu? Eu acho uma delícia. Só é legal o pé. Não, aqui tudo é gostoso. O pé. O pé. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ui, agora eu não consigo descer. Muito docinho. Na S.M.R. Dá pra chupar gostoso isso aqui. Aqui vai de limão. Vai ver o galinheiro. Aonde? Ô, de casa. Tá de fazenda, né, gente? Nossa! Barracão de fazenda. Olha, olha aqui. Parece uma casa mal assombrada. Eu queria que minha casa fizesse com as tesas assim. A sua casa tá quase assim. Aquela outra lá. Nossa, vida! Que legal! O que será isso aqui? Pipoqueira, né? Pipoqueira? É. Vai girando e faz a pipoca aí. Eu como. Você tem coragem? Tem. Vamos ver se você tem mesmo. Olha você quebrou aqui pra falar que é real. Só pode ter o pontinho, né? Ai, meu Deus. E agora? Deixa cair. A gema, né, que tem que tomar. Tudo. Tem que tomar tudo. Então vai. É o desafio. Depois é você, tá? Tá. Você vai tomar, Pip? Você não vai deixar eu tomar e depois me enganar e não tomar, né? Eu quebro na sua cabeça. Então vai. Ai, eu vou vomitar. Pera aí. Só na salmonella. Só vez. que coisa que é isso. Que uma delícia. Pera aí, Vida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ali. Devagar. Vamos ver se ele é corajoso. Você é macho mesmo. Abra a boca, deixa eu ver. Tá babando o ovo tudo, Vida. Como isso aqui, 30 por dia? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ali ver. Vamos ali dar uma olhada. Vem sem fazer barulho para a gente ver a porquinha. Olha aqui. Ah, descobri onde você... Olha ali, olha ali. Olha lá. Que gracinha. Fica limpo aqui. Tá. Será que ela... Peguei no nariz que era meu sonho. Dá logo para ela, Vida. Eu estou tentando que ela morde. Ai! É, morde o bolo da sua mão, que ela sorriu. Olha os poquinhos. Olha os poquinhos. Olha a camisa. Que bonitinho. O cheiro é bom, né? Eu gosto desse cheiro. Cheiro de bosta de coco? De cheiro de coco. Não é para dar outra, Vida. Tem uma espira inteira ali para ele. Vamos dar para os cavalos ali, ó. Ah, esse... Ah, esse MR. Peraí. Eles são muito manso. Sempre acontece comigo. Como vai acontecer? Pode vir. Todo mundo fala, não, pode subir, é manso. Não, pode vir, é manso. Aí eu vou, me ferro. Você andou no cavalo, e ele não fez nada? Fez, sim. Ficou bravo. Não ficou bravo. Quase caí na hora de descer. É só que encontrou controle. E essa interação cavalo e boi? Como é? Olha o que você viu ali. Olha o que você viu. e vai dar esse milho para o todo. Ai, meu Deus, que susto o cavalo. Vida. O cavalo não é predador. Vai lá. Pode tomar medo, será? Pode. Olha o medo, olha o medo. Ele não vai fazer nada. Ele não é predador. Ele não vai te atacar pelas costas. Não dá soco no bicho. Amor, dá para o touro. O touro é o branco. O grande. Ele é manso. Ele gosta de banana. Olha o tamanho dele. Está vendo o que? Ele se... Olha aí. Esse não é tão manso quanto aquele. Olha aí, viu? É, ele tem ali. Olha aí. Olha aí. Já chega. Sai de trás de mim. Diana, está com medo, vida? Olha, ele gostou de você. Está indo atrás. Acho que ele quer te namorar. Quer comer o celular, é. Tchau, viu, gente? É um prazer, tá? Tchau, viu? Até daqui a pouco. Esse não é tão manso quanto aquele, viu? É, ele está com medo, vida. Olha aí, olha. Já chega. Sai de trás de mim. Diana, está com medo, vida? Olha, ele gostou de você. Está indo atrás. Acho que ele quer te namorar. Quer te namorar? Quer comer o celular, é. Tchau, viu, gente? Foi prazer, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.